olá pessoal como vocês estão então vamos continuar nossa missão aí com montezinte então a última última o vídeo nós fizemos aí e nos tornamos é o herói da nação deixou o livro das missões a comunidade e o da passaporte era o shift p sempre uso então temos aqui os bugs heroína iniciante herói ou heroína iniciante nação de sufóquio então tá bugado ali provavelmente uma falha no código que ele não interpreta o código assim ainda não cumpri pode usar modas que eu preciso mas quem é o meu mascote que é o bebê vermudo dano e sabedoria então estamos perdendo o xp então esse aqui então esse aqui é a nossa missão continuando as missões aí opa maru cho nós bichanos viajamos por todos os cantos já falecei eu me lembro de você vejo que te tornou um herói famoso veja bem vindo a bordo do ron ronês voador dia 1 você pensa que está pra mim mas o pior está por vir será que você aguenta as ondas violentas durante só estadia marítima então nós temos que passar sobreviver a viagem tempestade na tempestade geral então o primeiro dia sobrevivemos agora dia 5 ataque de pirata então lá vamos nós matar inimigo pelas costas é complicadinho mas podemos dar um jeito que a tendência aqui vai ser todo mundo ouvindo a rota de água do x então bora tempestade é não consigo colocar portal acho que ah sim acho que não sei não lembro se tem controle ou não invocados e que saber aqui Vamos fazer uma armadilha aqui, vamos tentar, acho que só tenho dois de controle, não mais um, acho que se não me engano o outro controle tava na, eu jurava que tinha mais controle, mas enfim, aqui, aqui nós podemos E agora só resta Porque não tem graça de não fazer, não fazer o... Aqui... Boa Vamos fazer o meu velho truque doce Desarmar aqui E aqui não tem... Aqui eu passo a vez Fala sério Prontinho Sobrevivemos aos ataques dos pirata Uhuuu Me lembro que no primeiro dia, ó, dia 8 No primeiro dia, os piratas ali, ele bugava Mas bug na cama? Imagine Então, vamos combater tempestade com tempestades Não levar dano nas costas Na verdade era um fácil, se não fosse eles puxarem É, mas tem uma chance de conseguir, agora que ele empurrou Agora viemos por aqui e... Então, vamos aqui... Vamos tentar andar aqui... Hum... Agora pega os três Coragem, estamos quase lá E chegamos E acho que vão ficar presos aqui por um bom tempo Venha falar comigo antes de continuar suas aventuras Então tá Vamos falar contigo Se terá que continuar a pé Se está pronto para atravessar os recifes do Monte Zinit? Se prefere voltar para Stuber? É só pedir que eu te levo de volta Sem problemas, está indo agora mesmo Então, vamos... Chegamos finalmente Monte Zinit Temos que agora chegar Temos que agora chegar Atravessar os recifes para chegar A praia Tranquilo Aqui nós usamos o primeiro artefato Há uma prisioneira enfurecida Há uma prisioneira enfurecida Há uma prisioneira enfurecida Novamente sem gastar tudo Se eu gastar aqui Na verdade Na verdade temos que destruir isso Vamos chegar aqui pertinho então Pronto Isso ai garoto Isso ai garoto Aqui tem um Outro Um beck sem saída Um beck sem saída Um beck sem saída Então agora Então agora Em dois caminhos Resíduo marinho Os escombres estão escondendo alguma coisa Mas os trancarangé fizeram seus ninos aqui Tanto tempo Pelo jeito temos que Derrotar Esses caranguejos Aliás Tem que testar o exaltado ali Para ver exatamente o O efeito Agora É Oh Minha Capillah Um beck Um beck Passando Resaltado Tempestade Pegou a ordem Contrário Ele diminui bastante Foi feito É um labirinto isso aqui Essa Aqui é um Perigo sem saída Então vamos Vamos prosseguindo Tem um outro aqui E outro ali Mais um Deixa aquele por último Então É isso que nós vamos fazer Pronto É isso que nós vamos fazer É isso que nós vamos fazer Curável Assim acaba Essa luta Finalmente Finalmente Cheguei a costa do Montezinte Mas nenhum sinal Dá a luz Se eu quiser voltar Para as turbas Posso usar o portal Que está Trás de mim E falar com os Maruti Num barco Que portal Traz Esse Então vamos Vamos Seguindo aqui Opa Ó Pelo visto Tem muita gente Mais rápido O Grest Está esperando o final Desse muro Chefe Chefe A perfeitura Está bloqueada Não podemos avançar O que? Você sabe que o fracasso é inaceitável Quero resultados Oh ilustre Gelatinoso Ganque Seu navio Para sufoque Chegou Estou indo Para sufoque No lugar Do retalha Adolfo Não me decepcione Senão eles terão O mesmo fim Você ouviu Chefe Anda Logo Mais rápido O buraco Do culto Deogrest Atravessar Atravessar E falar Com o Lume Na praia De Zinit Então Que o pé Do buraco Do O Grest Então é basicamente Uma dungeon Que temos aqui Intensalativamente Bom Para Iniciante Então vamos Entrando Entrando Então vamos Gastar todos Ainda Ainda Se me engano Exatamente Como pensei É o que se divide Em vários É não Saí agora Isso Se ajuntem Mais Se ajuntem É não Vai dar Para pegar Mas já Já É algo Continua Andando Andando Então Aqui tem Provavelmente A perfuratriz Que Estava Usando Tem uma ação Ali Mas antes Da ação Precisamos Dar um Trabalho Aqui Nesses Trastes Desfazer Desfazer Daí Assim Nós atraímos Tudo Pro Vamos tentar Atrair Tudo Para o Mesmo Lugar Essa Posição Daqui Está Excelente Aquela Ali Também Amo 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 Ver os movimentos Deles Agora Ai Que lindo Aqui Quatro Quatro De uma Vez Boa Agora Que tem A chave Da Perfuratriz Poderei Ligá-la Vai Para onde Que é A saída Que eu Não estou Enxergando Direito Que Está Batendo A luz Do sol Mas Tem algo Por aqui Que é Um beco Sem saída Provavelmente Opa É Sem saída Pegando Reflexo Do sol Aqui Nessa posição Aqui Eu consigo Bloquear Com meu corpo Meu corpo Pignosex Perfuratriz Perfuratriz Usar furadeira Pare Não é Com esse lado Que você Escava Mas quem é Você Então Que Venha O chefe Aliás Melhor Posição Eva Não mata Esse aqui Despedaçou Despedaçador Despedaçador Do culto Nível 20 Despedaçador 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 Discovery A CIDADE NO BRASIL Vem Grumbo, vem Grumbo Vem Grumbo Weil ele estava marcado Im o juiz raro este último Este chef Buraco do Oculto de Ogrest, 1, desbloqueada. Matar o chefe primeiro. É, enfrentar o chefe por último foi o que eu fiz. Mas é uma recompensa não muito nessas coisas, também. Então agora é só usar a furadeira. Ah, já usamos. Ai! Ah não, vim parar na praia de novo e nem sinal deu. Ah, meu herói preferido, você finalmente chegou. Estava esperando a horas. Mas agora que está aqui, poderemos continuar. Vamos, atravessa essa falha com seu segundo artefato. Não me diga, você não tem o segundo artefato divino. Mas que vai ser de você, herói de meia ti. Volto para Strubi e encontro uma maneira de obter o segundo artefato com o qual você poderá... E não volto em mãos vazias. Se eu quiser voltar para Strubi, posso usar o portal das costas, a sudoeste da praia, para falar... Então vamos falar com... Astrubi. Na verdade... É mais fácil nós... Clique aqui no... Para voltar para o almanax. Então... Vamos lá falar com o mestre Dindin. Mestre Dindin, você sabe por onde eu posso encontrar mais informações sobre o artefato? Se o artefato, acho melhor você ir falar com o meu velho amigo, o arcoólogo Jerny Rohn Senior. Ele fica lá no Bibliotemplo, um pouco afastado da cidade. Vou lhe mostrar o nome do mapa, tenho certeza que poderá ajudar. Agora só me resta ir. O Bibliotemplo, na verdade, é a... Uma humana... Hum, por que? Estou muito ocupado, a pesquisa não espera. Você sabe onde posso encontrar um artefato como a minha bússola, mas que permita atravessar as falésias do Monte Zinit? Onde encontrou essa bússola? Eu caí no templo escondido nos esgotos, o que é vigiado pelos membros do culto Aldogrest. É um artefato inestimável. Há muitos arcoólogos querendo colocar as mãos em vestígio como esse. E onde que posso encontrar aquele que procuro para atravessar as falésias? Eu não tenho o hábito de divulgar esse tipo de informação, mas como você já tem um artefato, suponho que tem que se dedicar totalmente contra os outros. Atualmente, os arcoólogos das nações estão justamente à procura das relíquias antigas. Elas já começaram as buscas, se juntaram e juntaram muita informação. Só que... Só... O problema é que o membro do culto Aldogrest, principalmente seus campangas grambos, estão impedindo o avanço de nossa pesquisa. Parece que eles não deixam ninguém colocar as mãos nos vestígios do passado. Esse maldito lembro do culto Aldogrest. Quanto à questão do artefato que permite atravessar o vazio, deixa eu me dar uma olhada. Acho que eu li em algum lugar algo que poderia ajudá-lo. Aliás, uma de nossas escavações de subvoca se baseia nesse velho pergaminho. Onde foi que eu enfiei... Ah, aqui está ele. Pode ficar com ele. Você vai precisar mais do que eu. Além do mais, eu tenho cópias. Em seguida, você terá que ir ver o arcaólogo da sua noção. Ainda tenho muito documento importante para analisar. Boa sorte com sua busca. Vamos dar uma olhada nesse velho pergaminho. Ok, é um desenho. Um dragão. Alguém em cima. Talvez o Yugo. Se é o Yugo, o jogo que se passa antes do anime, então não. Mas, enfim. Tá. Como sair desse desenho? Ah. Um dragão? Parece que o artefato permite atravessar as falésias. É um dragão? Você terá que treinar muito antes de pensar em enfrentar os pedidos que se levam para esse artefato. Também será preciso obter pistas e informações e experimentar com o arcoólogo da sua nação. Ah. O arcoólogo da sua nação estará disponível em próxima atualização, que já será comunicado no momento adequado. Então, por hora, esse é... É o último... Ah, tá aqui. Então, esse foi o último... É, missão por enquanto liberada. Então, temos que esperar as próximas atualizações para continuar as missões. Então... Então, por enquanto... Montes Inti... Em Atos. Até a próxima atualização que eles fizerem. Então, temos... Algumas ali do mundo. Temos que fabricar 10 itens. Mercenário, almanacs, herança... Opa, mercenário não tem nenhuma. Se bem que parece que deram uma limpa... Nas missões, porque eu me lembro que eu... O mercenário... Porque eu me lembro que eu tinha ele ativado no... No Shell Orion e... Quando eu fui ver, não tinha... Não tinha mais nada. Então... É isso, pessoal. Acredito que não tenho mais nada. Por hora. E então, nos vemos no próximo... No próximo vídeo. Aí. Então... Até mais.